Eu, Dr. Cleito, estou aqui no TV Boca, Dicas de Saúde Bucal. Não saiam daí! Eu, Dr. Cleito, estou aqui no TV. Eu, Dr. Cleito, estou aqui no TV Boca, Dicas de Saúde. Hoje vamos falar sobre a mordida aberta. Um problema da dentição que acometem as crianças é justamente quando existe uma falta de engrenamento entre os dentes da arcada superior e inferior. A mordida aberta acomete as crianças sendo causada por hábitos e também pelo fator genético. A mordida aberta em crianças, elas podem trazer vários problemas, vários inconvenientes, como alterações estéticas desagradáveis, porque a criança não sorri espontaneamente, dificulta a apreensão de alimentos, apreensão e corte de alimentos, prejudica a fala de determinados fonemas e cria condições psicológicas desfavoráveis. A mordida aberta, quando a criança tem somente os dentes de leite, 38% da população. 12% na dentição mista e 4% na dentição permanente. Então, nós vemos, nós analisamos desses dados que a mordida aberta, se ela for causada por hábito, ela pode involuir, ou seja, ela sofrer uma autocorreção. Mas, se ela passa de um certo período, nós temos que fazer a intervenção, ou seja, precisa de um profissional ortodontista para fazer o tratamento desta maloclusão, desse problema dentário. Nós podemos tratar com aparelhos removíveis, aparelhos fixos e também, em alguns casos mais graves, em determinados tipos de problemas, nós precisaremos fazer uma intervenção ortodôntica cirúrgica. Um tratamento multidisciplinar, que ele poderá envolver o profissional ortodontista, o cirurgião bucomaxilo, a fonoaudióloga e mesmo o médico. Fatores que causam a mordida aberta, é importante reconhecer para que nós possamos evitar. Nós temos fatores ambientais, por exemplo, um problema crônico de inflamação nas amígdalas, podendo mudar o posicionamento da língua. Essa língua se posiciona numa região mais anterior, entre os dentes anteriores, causando a falta de contato desses dentes anteriores, a mordida aberta. Também, fatores hereditários, como o próprio crescimento da face, um crescimento não favorável dessa face, também poderá causar a mordida aberta. Então, é importante que a criança venha numa idade jovem, para que nós possamos avaliar a partir dos 7, 8, 9 anos e indicar a melhor forma de tratamento. Com o aparelho, seja uma somente a eliminação do hábito, um aparelho removível, fixo e assim a face, as arcadas dentárias possam se desenvolver de maneira natural. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, nesse mais um programa do TV Boca, Dicas de Saúde Bucal. Até a próxima! Com camisinha, a alegria continua durante e depois da festa. Quando você para de fumar, descobre muitos outros prazeres, como de estar em paz com o seu coração. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Pratique saúde e pare já de fumar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Vida saudável, orientação preventiva, qualidade de vida. Tudo isso você encontra aqui, no TV Boca Dicas de Saúde. Vida saudável, orientação preventiva, qualidade de vida. Vida saudável, orientação preventiva, qualidade de vida. Tchau.